Um novo blog do Ministério da Saúde vai prestar informações ao cidadão sobre campanhas de utilidade pública, ações de promoção da saúde e temas como doação de sangue de órgãos, enfrentamento ao crack e outras drogas e prevenção contra a AIDS e dengue. A ideia é estreitar a relação com a comunidade virtual. Segundo o Ministério, cerca de 560 blogueiros brasileiros já colaboram com mobilizações na internet. O Ministério da Saúde quer ampliar essas parcerias fornecendo conteúdos específicos. O blog da saúde é dividido por temas e o destaque é a área Você e o SUS, dedicada somente a conteúdos enviados pela população. A editoria conta ainda com a participação do ComunicaSUS, rede com cerca de 1 milhão e 300 mil assessores de comunicação, das secretarias estaduais e municipais, prefeituras e órgãos vinculados ao Ministério para divulgação de suas ações. O Ministério da Saúde já mantém grande atuação nas redes sociais. No Forma Spring, já foram respondidos mais de 14 milhões de questionamentos. O perfil MinSaúde é hoje um dos maiores bancos de respostas sobre saúde na América Latina.